Música Não acredito noilão mano Olha só onde a gente veio parar Lava uma mão, lava outra Lava uma mão Você, você conta noilão De que a gente tá preso mano, como é que você pode tomar Me dá privacidade por favor Mano como é que você pode tomar banho tranquilinho Sendo que a gente tá preso numa prisão de novo Agora que eu reparei A mão é do boneco do Lucas Neto Não tem problema Lava uma mão Eu já sei porque você tá dando uma de desentendido Porque isso aqui é culpa sua É, quem disse que é culpa minha Não é culpa minha não Ah não, não foi você que trouxe o boneco do Lucas Neto Que ganhou vida na minha casa Lá no Minecraft né Não, tá Dessa vez foi, mas hoje não foi Eu não tenho nada a ver com isso aí não Por que você acha que esses bonecos do Lucas Neto Trouxe a gente nessa prisão mano Hum, pra gente ganhar Nutella Claro que não Que ainda era pra ganhar Nutella Eles querem fazer alguma coisa com a gente mano Eles estão nervosos porque a gente derrotou aquele Lucas Neto Aquele boneco do Lucas Neto que você levou em casa Ai meu Ai meu Deus Eles vão querer vingança Galerinha mano Eu e o Noilão estamos presos em mais uma prisão aqui no Minecraft Mas vocês sabem que a gente sempre consegue escapar E hoje a gente vai dar um jeito nesses bonecos do Lucas Neto mano Então ó, pra ajudar a gente Já vai deixando muito, muito like nesse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque aqui no canal do Kira tem vídeo todo dia, beleza? Não se esquece também de passar nas minhas redes sociais Que vão aparecer aí na tela E não esquece de passar no canal do Noilão Que lá tem vídeo top pra caramba Com o Kirinha Ô mano, deixa eu falar lá Noilão Seguinte, calma agora Eu quero que você dessa vez descubra Onde é que tá os itens pra gente escapar dessa prisão Porque sempre tem algum lugar Eu já olhei esse lugar aqui Não, não tem Parece que não Ah, essa aqui foi fácil demais Você achou? Meu, olha o que tem de coisa aqui Embaixo da cama Peraí, peraí, peraí Deixa eu dar uma olhada Boa, Nona Nossos itens e tem até uns itens a mais Sim, tem muito item bom Olha isso Tá, beleza Vou pegar os itens aqui E os que eu deixei aí É pra você, beleza? Faz o seguinte Tem uma armadura especial Isso, isso Usa ela, mano Ela deve tancar muito dano Daí eu uso os itens de arma aqui Pra bater neles, entendeu? Ah, boa ideia Boa ideia Então tipo assim, você tanca E eu desço bala neles, beleza? Tá bom, tá bom E eu também tenho a espadinha Eu vou pra cima Boa, boa E pega a massa dourada pra você também Tem 14, eu vou dividir certinho Me dá um tiro pra ver se essa arma é boa mesmo Se essa armadura é forte Tá bom, vou te dar um tiro Você quer essa arma aqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Ou essa daqui Essa daqui É? Pá, né? A primeira, a segunda, a terceira Essa aí, essa aí A última, a última A última? Então É essa Toma Então Você nem se mexeu Mano Você é doido Eu vou parar de fazer De atirar Senão vai acabar a bala, mano Tá bom É melhor mesmo É melhor Beleza Ah, e pra sair daqui A gente Como é que a gente faz agora? Ah, você não viu o que eu tenho na minha mão? Aqui, ó Eu tenho picareta, mano Só que fica em silêncio Não deixa eles ouvir Só que hoje eu tenho uma estratégia diferente Ouviu o quê? Noilão Vem comigo, mano Desculpa, vai, vai, vai Vem comigo Minha estratégia agora É vir A gente pegar eles por cima Desprevenido, mano Sacou? Boa, 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 boa Porque eu tenho uma coisa aqui Eu tenho uma Uma carta na manga Aqui, ó Vem comigo, vem comigo Ah, boa, meu Boa Tira, 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 tira Boa, saiu, saiu Beleza, beleza, beleza Consegui me ver Vem lá, vem lá Vamos lá Quer uma porta agora Eu vou pegar essa Pera aí Ah, não dava pra pegar mais Já era Eu vou quebrar a porta Eu vou quebrar a porta aqui Vamos que vamos, mano Ó Pegar eles por cima Noilão Aquele plano, hein Você tanca Come massa dourada Que eu vou rebentar eles, beleza Pode ir Vai, vai, vai Eita, nossa Pega, toma aqui Eles tão bravos Eles tão bravos Tão bravos, mano Tão bravos Ai, meu Deus Mas são poderosos, Noilão Tão demais São fortão, querinho Pelo que eu tô vendo Do dano deles Eu tô com medo De não dar certo A minha armadura Não, vai dar certo Vai dar certo Será que ela vai aguentar, mano? Eu acho que é a hora De usar aquele toque Ser o final, hein Será? Eu acho que é, hein Tá bom, beleza Eu vou te ajudar, Noilão Sai daí, sai daí Sai daí Eu vou jogar Bola de slime Bola de slime Ai, difícil acertar Acertei Acertei Boa, acertei mais um Cuidado, mano Tá vir com slime Pra todo lado, galera Eu vou tá testando, pessoal Todas essas armas Nesse vídeo Na prisão do boneco Do Lucas Neto Nossa Tá difícil Eita, já acabou a bala Já acabou a bala de uma Noilão A gente precisa pegar um pouco Com a espada, mano Arrebenta com a espada Arrebenta com a espada Deve ter nas outras celas Também, mano Tá bom Pera, pera Toma, toma, toma Ai, galera Tá difícil, mano Tem muitos contra mim Deixa eu ver Minha armadura já deve tá Desgastando É isso, galera Já tá desgastando Eu vou ter que apelar Eu vou ter que apelar Laser rifle Toma, toma, toma Mano, é difícil É difícil, é difícil, é difícil Toma, boa Derrotei, derrotei, derrotei Tá derrotando, tá derrotando Noilão Procura mais bala De laser rifle Essa é a melhor arma Que tem, eu acho Ai, caramba É Energy Cell O nome da bala Ai, meu Deus Eu achei, eu achei Essa mesmo Boa, 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 boa Pega aí Quando você puder Ai, caramba Tá difícil, tá difícil Sai, daqui Me ajuda a derrotar Esses últimos dois É difícil de alcançar eles, mano Eles são muito baixinhos E acertar É, eles são pequenininhos É, mano, muito difícil Olha o que eu achei Cadê? O biotanque Da arma de slime Boa, mano Boa, boa, boa E também temos o Energy Cell Da arma de laser Beleza, Noilão Beleza, mano Você é o melhor Cadê? Boa, boa Beleza, mano Você é top, mano Agora eu vou testar Essa pulse rifle, beleza? Tá bom Boa, boa, boa Essa eu acho que é forte Pelo jeito dela Boa, ó Vamos apelar agora, mano Vamos arrebentar Esses próximos aqui Pode tankar, Noilão Tanca, 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 tanca Vai, vai, vai Tanca, tanca, tanca Eu vou arrebentar Tanca, eu vou arrebentar Pega, tenta deixar eles na parede Pode atirar, pode atirar Pode atirar Boa, 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 boa Beleza, flamethrower Pegou fogo Eita, nossa Tô ajudando fogo neles Isso é legal, isso é legal Boa, boa, boa Vamos bater um pouco Na esbalagem Mas a sua armadura Te resiste Boa, boa Ainda bem que a gente Achou essa armadura Muito top, galera Tá ajudando muito na gente Ai, nossa Que difícil Vai pro fogo Pera aí, eu vou recarregar Minha arma de rifle E vai tomar Vai pro Beleléu Vai pro Beleléu Vai pro Beleléu Vai pro Beleléu Toma, toma, toma Nossa, difícil de acertar, Noilão Vem, vem, vem Isso, isso, isso Você fica na espada Eu fico na arma Você na espada Eu fico na arma Ô, Noilão Será que essa aqui é a fábrica De boneca do Lucas Neto? Nossa, só pode ser De onde tá saindo tanto O Lucas Neto Eu não sei, meu É, mano Deve ser, ó Eu não comi nenhuma Massa dourada Tô mostrando aqui, ó Sem tomar minha massa dourada, mano É, pode comer Que ajuda muito a maçãzinha, viu Beleza, mano Vamos nessa E agora vai ser Biogun eles Biogun eles, Noilão Ai, meu Deus Biogunzona Toma, toma, toma Eita, nossa, olha esse slime Eita, dá até nojo É verdade Deixa eu ver esse slime aqui É, sem todo meio Nossa, não vai ser Encarreguei Vou tomar mais uma Massa dourada E toma Só do meu amigo Caramba Nossa, veio até um bloco ali O bloco caiu O bloco é no chão Eu vi, eu vi Eu não sei que bloco era aquele não Era o bloco que eu peguei Lá pra quebrar a parede Eu peguei Eu peguei o do É de lã Ah, é É o bloco que é feito Essa prisão inteira, mano É verdade O bloco é um de lã Bonito, demais Mas sabe o que é o problema O negócio, Noila Não tem problema A gente derrotar Essa prisão de boneco do Lucas Neto Porque esses são bonecos Dos Lucas Neto do mal O boneco do É, são os reversos É O que a galerinha tem aí em casa É tudo de boa Aí sim são legais, né, mano É, é verdade Pior que é também Aqueles são top, top, top demais Mas esses aqui, ó São raivosos E poderosos Não tem como não Eu vou tacar mais fogo Eu vou tacar mais fogo Tocar fogo em todo mundo Vem, vem Pode vir, pode vir Ai, nossa Biogang, 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 biogang Boa, derrotei Vai faltar mais dois Faltar mais dois Faltar mais dois Faltar mais dois Toma, toma, toma Ai, cuidado, Noila Foi mal Tomei, tomou Toma, toma, toma Isso Ai, aquele, aquele Ai, muita gente Apera, pera, pera Laser, laser Apelação, apelação Agora Vai, vai, apela Cuidado, apela Derrotei esse aqui Falta mais esse Aproximei a arma Galera, tá insana Essa batalha Dos bonecos Lucas Neto Boa, boa, boa Falta mais um aí Essa foi difícil, viu Essa foi muito difícil, galera Eu e o Noila Estamos tendo aqui A gente pode descansar agora Eu vou botar aquela cama ali E vou tirar um cochilo Não, não, não Não, Noila Não tem descanso A gente tem que escapar, mano Senão eles podem reunir mais forças E vir atrás da gente Ai, tá bom Mas depois que eu sair daqui Eu vou querer dormir um milhão de anos Eu vou hibernar igual um urso panda Beleza Agora eu vou até testar Essa nuclear death ray Raio da morte nuclear, hein Eita, toma cuidado Que nisso Vamos nessa Pode vir Vai, vai Junta eles, Noila Junta todos Pega Essa estratégia vai ser diferente Vem correndo E junta todos Que eu vou dar em todos de uma vez só Vamos, vamos, vamos Pera, pera Eu tô tentando Pega, tem um atrás de mim Tem um atrás de mim Boa, boa É agora, agora Eita, raio da morte Toma Nossa Você foi derrotado, Noila Cadê você, mano? Estou no spawn point aí na prisão Eu voltei Ai Meu Deus, mano Meu Deus Cadê meus itens? Ali, ali, ó Tá ali, ó Você morreu ali Nossa, esse raio da morte é muito poderoso Eu não sabia que era tão forte assim, mano Derrotou Alguém pegou meus itens Aqui, ó Tá aqui, ó Você não tá vendo? Boa, boa, boa Achei Pega aí Coloca sua armadura de novo, mano Eu nem sabia que essa armadura não resistia a isso Toma, 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 toma Consegui, consegui Mano, mas esse raio da morte é muito poderoso Essa roupa aqui, ela não aguenta fortes calores não, hein É, mano Galera, vocês viram que o raio da morte é super, mega, hiper, ultra poderoso, mano Nem eu aguentei Mano, eu acho que a gente tá quase conseguindo escapar, mano Doce de cima de tomar massa dourada Vou ter absorção e vai acabar minha armadura já, já Vamos que vamos, Noilão Tá bom, tá bom Vem comigo Meu Deus, tem muito nessa Meu Deus, é o último É a última cela, Noilão É a última cela, tem muitos aqui, mano Nossa, essa é a cela mais forte de todas É a mais forte de todas Vou jogar Eita, essa arma explode Essa arma explode eles pra trás Boa, galera, tá dando certo Boa, tô afastando eles Beleza, recarregou um pouco Boa, boa, bom que isso aqui Acho que recarrega com biotank, mano Boa, Noilinha Tá conseguindo derrota aí Pra cima Olha lá, Noilão Correna, galera Ai meu Deus, que doideira, mano Que doideira Nossa, tem muito Tem muito Derrotei uns Já derrotei Toma, explosão Sai, explosão do Quirinha Sai, seus bonecos do Lucas Neto Vocês não são legais como ele Isso, tô conseguindo, Noilão Tô conseguindo Vai, vai, que eu tô com pouquinhos aqui, hein Boa, 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 mano Tô conseguindo derrotar tudo Tô conseguindo derrotar Boa, boa Toma, toma, toma Toma Falta um, falta um Falta esses daí Vamos conseguir nós A gente vai conseguir, mano Vai, Quirinha Obrigado pela ajuda, hein Tava crescendo mesmo Boa, 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 boa Ah, essa do pulso Ela, ela joga pra trás, né Joga, ela dá um stun Neles que eles vão pra trás Dá um pulso de ar, eu acho Muito louca essa aqui, mano Adorei Boa, conseguimos Conseguimos Bora, bora, bora Bora fugir, Noilão Bora fugir Vamos, por onde que é, hein Aqui, aqui, mano Boa Aqui, beleza Apertei o botão E agora falta só Aqui Parei de obsídio Como sempre Pera, escada Tem escada É melhor subir pela escada Vai, vai, vai Terrar um gol, né Melhor a gente ir rápido Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa Escapou, escapou Boa, boa Quebrei, quebrei Vem Noilinha Conseguimos Escapamos Finalmente, meu Muito top, mano Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa muito, muito like Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma